Olá gente, tudo bem? Gente, o vídeo de hoje eu vou gravar outro vlog. Eu sei que vocês gostam muito de vlog e hoje eu vou gravar um pouco eu dando de comer as galinhas, tá bom? Apanhando ovos, se tiver né, porque as galinhas daqui são meio tam tam, sabe? Tem dias que põem, tem dias que não põem, tá? Mas eu acredito que tem uns ovinhos hoje, não é muito porque nossas galinhas não é muito, às vezes tem 3, 4, sabe? Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês também. E eu tô aqui bem plena, sentada na albende, nem parece que eu tenho um monte de coisa pra fazer lá pra dentro. Mas tava aqui respondendo os comentários do último vídeo que eu postei pra vocês. E se vocês não assistiram, já vão assistir, tá bom? E deixe um like que é pra ajudar na divulgação do vídeo, que o vídeo seja recomendado. Pra gente chegar logo a 100k e eu fazer um encontrinho, né? Em comemoração junto com o meu aniversário. Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar o vídeo, né? Pra o canal alcançar mais gente e nós chegar, né? Hashtag rumo ao 100k. Postem, publiquem aí, gente. Rumo ao 100k, hashtag balcila. Tá bom? Então, gente, olha aqui. Estou aqui sentada bem plena, de perna pra cima. Como eu disse, nem parece que tô cheia de cor pra fazer. Mas tô aqui, ó, sentada na albende, observando a natureza. Mas olha o sol que tá ali. Pense num calor. Diz aí se não dá uma preguiça enorme de fazer as coisas nessa quentura. Que a gente derrete. Tô aqui já esbafarindo de calor. Ó, gente, os bichos voltando da solta. Os carneirinhos. Olha, os bodes. Tenho que pular um bocado. Deixa eu dar um zoom. Mas esses daí não são nós, tá, gente? Nós só temos uns nove cabeças. Assim, juntando os meus com os da minha sogra. A gente só tem uns nove cabeças de bode. Tamo aqui, desse jeito. Se vai um motoqueiro. Eu tô aqui só esperando, só esfriar um pouquinho mais. Pra eu me preparar o meio das galinhas. A ração dos pintinhos. Não sei se vocês viram num vídeo que eu publiquei. Eu acho que foi dia vinte e pouco de setembro. Nasceram uns pintinhos novos. Mas tão até grandinhos já. Tão bem espertinhos, bichinho. Mas o mais lindo. Aí morreu um. Tinha nascido sete de uma galinha e seis de outra. Aí ficou seis em seis. Empatou. Eu acho que tá tendo alguma doença de ovinos. Eu acho que é assim que diz. Por aqui. Porque eu já escutei várias pessoas falando que os pintos tão morrendo, sabe? Do nada, assim, os bichos adoecem. Assim, fica com os caroços. Eu acho que o gorro. E a gente botar limão na água, comprar remédio. Mas acaba morrendo. Eu acho que deve ser uma doença mais séria, sabe? Porque ainda continuam morrendo. Pra o sol esfriar aqui mais um pouquinho. Aí a gente vai lá pro quintal, né? Mostrar pra vocês como vai ser lá. Ah, gente. Não esquece de me acompanhar também no Instagram, tá bom? Porque eu sempre posto tudo em primeira mão lá pra vocês. E a Laila Sofia aparece todo dia lá, tá bom? Então não esquece de me seguir lá. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas se vocês não conseguirem pelo link, aí é só digitar lá, arroba Glaucivania Silva. Porque não tá Glauciva. Depois eu vou mudar. Mas me sigam lá, viu? Não deixe. Porque vocês vão ver bastante a Laila Sofia. Porque vocês vão ver mais a Laila Sofia por lá, tá bom? Ó, gente. Tá aqui os pintinhos. Foi dessa galinha aqui que morreu. Um dos pintinhos era sete. Agora tem seis. Ó. Ali é os outros. Que é da massa de pluma. Ó. Ó, gente. Ainda tem bastante milho por aqui. Eles não comeram muito. Pede a galinha, né? Porque os pintinhos já estão comendo ração. Ó, gente. O like colocou essa tela aqui. Provisório pra separar os bichos. Porque tinha galinha chocando aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tinha galinha chocando ali naquele pote, naquele... Desculpa a bagunça aí, gente. Tá meio desorganizado quando tá. Mas, como tinha galinha chocando ali, os outros não estavam deixando elas ficarem chocando direito. A gente perdeu um... Um... Como é que diz? Uma ninhada de ovos. Por conta que a galinha não chocou direito. E os pintinhos não se desenvolveram. Aí lá e colocou essa lona aqui, ó. Pra poder fazer sombra lá pra... Pra as galinhas que estavam chocando. Que no caso eram essas duas aqui que nasceram os pintinhos. E tá meio tripé que eu vou gravar pra vocês. Aí, como vocês sabem, no interior não tem, assim, essas instalações de esgoto. Aí, aqui esse canela que vem da pia. Tá ali, ó. Os bichos não são muito, não. Mas ainda tem bastante milho aqui. Então, eu vou botar bem menos hoje. Aí, gente. Antes de colocar mais comida pra eles e trocar a água das vazias. Ó. Aqui fica cheio de lama as vazias de água. E tem a outra ali. Eu vou procurar os ovos. Às vezes, ó. Tem uma galinha que costuma pôr aqui, ó. Ela... Ela sai lá... Do lugar dela, né. Que é atrás da tela. E vem pôr aqui. Nesse cantinho. Tem até umas caixas aí que é pra queimar. Gente, eu virei aqui a câmera pra mostrar mais pra vocês. Ó. Já peguei o ovo. Aí, o Lai vai fazer essa tela permanente lá mais no fundo. Pra as galinhas ficarem mais no fundo, sabe? Só que precisa de umas... Como é que diz? De uns morão. Aí, o morão tem que ser tirado no mato, sabe? Eu até tô sem lenha. Eu não tô fazendo muito vídeo no fogão a lenha pra vocês. Aí, eu tô sem lenha por conta que não estamos tendo recurso. A gente não paga pela lenha. A gente paga pelo serviço. Porque tem que pagar o trator. E pagar a pessoa que tem a motosserra pra ir tirar a lenha pra gente, né. Porque vai dar uma encarrada bem grande, sabe? Aí, ainda não apareceu o recurso. Mas, assim que aparecer, eu vou gravar mais vídeo no fogão a lenha. E já aproveita pra tirar esses morão por lá e ajeitar essa tela permanente. Aí, eu vou colher aqui mais óculos. Aí, gente. Pra passar lá pro outro lado lá e botar essa cordinha aqui segurando, ó. Aí, a gente abre assim, ó. Pra dentro. Tô com medo de quebrar o ovo, que tá aqui na minha mão. Mas, tem mais galinha pondo pra cá. Deixa eu ver se tem ovo hoje. Ó, aqui dentro. Olha, tem um. Peraí. E tem outros que põem aqui dentro desse caco. Tem dias que tem três ovos só dentro desse caco. Mas, hoje, só tem um. Hoje, só foi três ovos. Mas, graças a Deus, teve esses três, pelo menos. Tô aqui enchendo o balde pra botar água pras galinhas. Trocar, né, no caso. Essa ração aqui é a ração dos pinto. Aí, gente, ó. Dei uma olhadinha aqui na ração dos pinto. Tá um pouquinho. Tá bem pouquinho mesmo, tá? Aí, aqui, separei já o milho das galinhas grande. Gente, esse milho aqui, ele vai fazer uma poeira. Quando eu jogar ele, vocês vão notar. Porque ele é misturado com calcário. As carretas lá no trabalho do meu esposo derrubam os milho no chão. Aí, o Lion vai e varre e traz pras galinhas aqui de casa. Elas comem quando se fosse sem calcário, sabe? Porque o trabalho do meu esposo é numa mina de calcário. Ele é vigilante. Acho que eu botei, foi demais, ração, né? Que nada, não. Comerinho hoje com a minha mãe. Ó, gente, vou lavar aqui a vasilha da água dos pinto. Aí, gente, aqui, ó. Quem desse vídeo lá e colocou remédio. Dissolver um remédio na água. Não sei o nome do remédio, mas é pra que os pinto não há doença, sabe? A gente tá testando esse novo remédio aqui, que é dissolvido na água. Aí, vamos ver, né? Se vai dar certo, tomara que dê. Porque ter todo um trabalho de botar a galinha pra chutar e os pinto nascer depois vão morrer, né? É meio chato. Aí tá aí a água, minha dedos, os pintinhos. Vamos botar um pouquinho de milho aqui, ó, pra esses frangos que estão nesse chiqueiro lá. E também tem esse chiqueirinho aí, meio improvisado também. Pra colocar as galinhas pra te sair do choco. Ou pra engordar também, né? Olha, gente, o pôr do sol lá atrás, que ela foi. Tá show de bola. Agora vou botar ali comida pras outras galinhas. Tem que colocar de começo, é parado pros pinto. Porque essa galinha de fundo aqui, a gente não cobra com os outros pintos. E com a outra galinha. Bichinha nojenta, né? Deliscando os pintinhos da outra. Vamos comer, rã. Agora eu vou trocar a água dessa galinha aqui pra lá do outro lado. Mas não vou levar o tripeiro pra lá, não. Dá trabalho passar. Então, vamos lá. E aqui gente, já terminei Os pintinhos estão ali comendo As galinhas lá do outro lado Nem ligaram muito com milho não Porque a gente não deixa faltar milho, sabe? Até as galinhas dos vizinhos Sempre comem milho aqui Porque nunca falta aqui no chão, sabe? Só quando eles estão com muita fome Porque acaba o milho todo no chão Mas às vezes é um bocado dos vizinhos Que vem comigo aqui E dá certo Ah, tem muita gente falando Ah, porque tu não planta no teu quintal É tão grande e tal Gente, criar essas belezinhas aqui Com planta Não dá certo Eles devoram tudo Eu tentei botar um pé de seriguela lá Com chiqueira e tudo E eles ainda conseguiram Entrar e Acabar com meu pé de seriguela Que me deu um trabalho danado Pra me trazer lá de Mineralândia Um tronco Trouxe um tronco assim Até grande De um metro mais ou menos Enfim, gente É isso O vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado E se tiverem gostado Não esquece do like Ah, aí assim Se for só pra plantar Pra plantar Pra eles comerem E eu ter o trabalho perdido E depois ficar zangado Estressado por isso Então eu prefiro nem plantar Porque eu já sei como é Já tentei algumas vezes Como eu falei aí Com o pé de seriguela Tentei Mas não deu Aí depois que o like Fizer Fizer um negócio Com a tela Lá no final Talvez eu consiga Fazer um chiqueiro Só pra minhas plantas Mas isso ainda vai demorar Um tempinho Porque Preciso de um pouco De recursos Mas eu acredito ainda Que as galinhas Dos vizinhos Ainda pulem a cerca Voem Pra destruir as plantinhas Mas eu vou tentar Mesmo que quiser Fazer um chiqueiro Com as plantas Porque eu Eu quero muito Sabe Fazer tipo Uma hortinha Com Como é que diz Com plantas de chá Com cheiro verde Com Tomatinhos E por aí vai Eu quero muito Mas só que com galinha Quem cria galinha Não tem muitas plantas Sabe Eu até pensei Em colocar em vaso E a trepa Na cerca Mas como eles voam Né As daqui A gente corta as galinhas Mas a gente não pode Se responsabilizar Para dos outros Vala galinha Se escana Deixa a água Mulher Tô dizendo São uns Anjinhos As galinhas Sabe Enfim gente Tô olhando aqui Por lá Com vergonha Dos vizinhos Eles botar a cabeça No lado De um velho Acho todo doido Grava No meio dominado No quintal É isso gente O vídeo de hoje Tá bom Espero muito Que tenham gostado Vou ali cuidando A bagunça De dentro De casa Porque não Tá pouca Vou ver se eu gravo Alguma coisinha Para vocês Tá bom Beijos Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau